Falando sério, olha o tamanho do copo de café que eu pedi, gente Ui! Um bicho! E é isso, gente. Comenta aí Se inscreva, deixe seu like E até daqui a pouco, se Deus quiser, se tiver mais alguma novidade Veja também os outros vídeos Um grande abraço e até daqui a pouco, se Deus quiser Um grande abraço e até daqui a pouco